Alô você meu amigo, alô você minha amiga do Ponta Porém Forma, tudo bem com você? Galerinha que está seguindo as nossas redes sociais, aquele abraço todo especial para você. Pois é meu amigo, pois é minha amiga, eu sou o Tião Prado do Ponta Porém Forma, nós estamos no Facebook, nós estamos no Youtube, estamos também no Instagram. E nós estamos, sabe aonde? Estamos na Percal, a sua concessionária Chevrolet para Ponta Porém Região. Quer comprar um carro novo? Vem pra cá. Quer comprar um carro semi novo? Vem pra cá. Quer trocar o seu usado? Vem pra cá. Quer financiar? Vem pra cá. Quer fazer consórcio? Vem pra cá, vem pra cá pra Percal. A Percal está com feirão sensacional pra você. Então nós estamos aqui pra mostrar tudo isso e muito mais pra você. Olha aí ó, os veículos já estão expostos, os veículos já estão aqui. Olha, primeira parcela para 120 dias, mais de 50 veículos, 9 semi novos. Sabe o que nós temos pra você? O João! E aí João, beleza? E aí pessoal do Facebook, Youtube, como é que tá? Tudo bem? Olha, a gente tá aqui com o Tião pra mostrar uma excelente proposta. Nós estamos aqui com uma Z71, ó, lançamento, uma caminhonete assim, top de linha. Olha a cor desse carro, olha a cor. Muito lindo, hein João? Show de bom, hein? Z70. Z71. Z71. E olha que legal, pronta entrega, Tião. Pronta entrega? Pronta entrega. Estamos tendo aqui também um Onix Premier. Olha, o queridinho, olha que carro, cara, olha que carro. E olha, pra você que não sabe estacionar, não precisa sofrer muito não, viu? Esse aqui estaciona sozinho, Tião. Pronta, esse e aquele? Ah, esse aqui é aquele, cara. Meu Deus do céu, hein? Tem um par que assistem pra estacionar, tem um assistente, né? Olha o acabamento desse carro. Total banca em couro, carregador de celular pra indução, Tião. Meu Deus do céu, sensacional esse Onix, hein? E olha, também, ó, pra quem gosta de SUV, não vai sofrer não, olha. Estamos com uma Tracker. Cara, essa Tracker eu fiquei encantado, fiquei encantado. Olha só. Você acha que é preto? Não, não é preto. Não, não é preto. Você acha que é um azul metânico muito lindo, hein, cara? Lindo, lindo. Olha só, cara. Coisa mais linda mesmo. Sensor aqui de aproximação. Sim, sensor, chave presencial. E essa aqui, olha, Tião, ela não é a mais completa, viu? E olha o que vem tudo nela. Vitro elétrico em todas as portas, seis airbags, câmbio automático, multimídia, limitador de velocidade, piloto automático. Pensa no carro, show de bola. Pra quem gosta de SUV e economia, tá aqui o carro, viu? É, quem já teve uma Tracker, olha, eu tô falando pra você, quem já teve uma Tracker ou tem uma Tracker, você se apaixona por esse veículo. E a motorização dela, João? Essa daqui, Tião, ela é 1.0 turbo. Pensa num carro, te entrega, você fala assim, ó, o motor é 1.0. Mas não, gente. Venha fazer um test drive, venha andar, que eu garanto que muda esse conceito de motor 1.0. Ver um carro que te entrega uma potência muito boa, não é ultrapassagem, então, nem se fala. E é interessante, quando você fala isso, eu posso falar, né? Eu usei a Tracker 1.4 turbo e tô usando agora a 1.0 turbo 3 cilindros, né, cara? É sensacional. E a economia? A economia é fantástica. Nem se fala, Tião, uma baita economia, viu? Nós falamos de carro zero, agora vamos falar do semi-novos. Olha aí, nós estamos com semi-novos com vários modelos. Nós temos desde Chevrolet, Volkswagen, Ford, Jeep, até Toyota nós temos aqui também. Olha aí, até Toyota, até o Corolla, todos os concorrentes aqui semi-novos. Até o Corolla nós temos aqui. E vamos começar aqui, ó. Esse aqui... Olha, esse aqui é um Onix LT 2020, Tião. Olha esse carro como é que tá. Super impecável, super novo, super novo, com garantia, garantia e procedência. É interessante o camarada vir comprar aqui na Percal, porque se ele levar esse veículo da Volks, esse veículo da Volks, automaticamente ele é um 1616 com airbag, ar-condicionado e direção elétrica e ele vai tá levando a garantia Chevrolet, né? Sim, com certeza, a garantia Chevrolet. A gente pode estender a garantia dele até dois anos a mais, se o cliente desejar. Então temos outro Volks aqui, olha. Ó, temos um Voyage também aqui, ó. Semi-novo 2021, câmbio automático, hein? Câmbio automático, que legal. Carrinho difícil de se achar, viu? Câmbio automático, top de linha. Temos um Gol também, 19-20. Carrinho todo revisado, carro muito bom. Temos uma EcoSport, Tião. EcoSport. Uma EcoSport, câmbio automático também, Tião. Essa aqui é que ano? Essa daqui ela é 20-20. 20-20, olha. Essa aqui acabou de entrar, tá quentinho. Olha aí, ó. Nem colocaram adesivado, nem foi adesivado ainda, né? Nem adesivamos, vamos adesivar daqui a pouquinho. Acabou de entrar. Temos aqui o Jeep. Temos esse Jeep, né? O Renegate 18-19. E esse aqui é completarço, viu? Completarço, meu Deus, Tião. Esse Renegate aqui, ó. Olha só o acabamento desse carro interno, olha. Tudo em couro. Olha que lindo, cara. Tudo em couro. Muito bem. Câmbio automático, kit multimídia. O Jeep Renegate aqui na Chevrolet. Temos aqui um Ford. Um Ford, né? Um Ford K, Sedan. Olha, esse é o Sedan, né? Então, de vanta 18-18, Tião. Olha aí. E temos aqui, para fechar os seminovos, um Corolla. E olha esse Corolla. 10 mil km. 10 mil? Pelo amor de Deus. Isso é o famoso, a mosca branca, né? E de olho azul ainda, hein? Olha só, cara. Que show de bola. Corolla, novo modelo, 19-19, airbag, ar-condicionado, direção elétrica, kit multimídia e câmbio automático. Esses veículos, como é que é a forma de pagamento desse veículo, João? Olha, nós temos planos de até 120 dias para começar a pagar, Tião. 120 dias para começar a pagar. Até 120 dias para começar a pagar. Uma pequena entrada, né? É. E até 120 dias para começar a pagar. E é interessante... E outro detalhe, não temos só esses aqui, não, cara. Dá uma olhada lá, Tião. Ah, temos o outro lado. Lá do outro lado. Eu quero mandar um abraço para o Marcos Martins. Ele falando bom dia, Ponta Pola Informa. Bom dia, Marcão. Vem para percar, vem para percar o desconto para o produtor rural e CNPJ, hein? Temos aqui... Qual que é isso aqui? É uma Tracker? Não, essa é uma Equinox. Equinox. Olha, uma Equinox 18-19. Equinox é diretoria, hein, cara? Muito bonita mesmo. Olha só, Equinox. 18-19. O que você tem que falar desse carro aí, João? Tião, esse carro aqui praticamente ele se fala sozinho. Ele é completarço, Tião. 18-19. Essa aqui também tem o Park Assist para estacionar. Olha os bancos. Tudo elétrico. Tudo elétrico. Piloto automático. Sensor de distância. Memória para banco. Olha só, cara. Olha o porta-malas desse carro. Olha o porta-malas desse carro. Eu abri lá de dentro. E o tamanho do porta-malas, velho? Olha o tamanho, Tião. E o detalhe, apertou o botãozinho? Vai fechar também. Cara, fecha automaticamente, hein? Essa aqui é uma Equinox Premier. Uma Equinox Premier. Aqui nós temos o Cruze, né? O Cruze que é o... Temos dois Cruze. Esse Cruze aqui é um Cruze LT 18-18. Carro assim, excelente. O Cruze é o xodózinho da Chevrolet, né? Xodózinho da Chevrolet. Olha aí. E olha, tem um 16-17 LTZ. Muito bem. E aqui temos outra Equinox, ó. Uma Equinox LT. Essa aqui também acabou de entrar. Está fresquinha. Acabou de entrar. Muito bem. Ali deve ter o nosso guarda. Opa, não. Olha o penteado do nosso segurança aí. E aqui temos uma S10. S10 18-18, Tião. 18-18, 4x4, airbag, aracionado, direção elétrica. Essa daqui é uma Flex, viu? Para ir gasolina hoje, ó. A gasolina está mais em conta que o diesel. Uma S10 Ana Flex 4x4. 18-18. 18-18 para nós encerrar, hein? E essa promoção aqui, João? Vem pra cá, João. Vem pra cá, João. Opa, vamos sair desse sol aqui. E essa promoção, João? Ela dura até quando? Olha, essa promoção vai até sexta-feira. Perdão, perdão, perdão. Até sábado. Vai até sábado. Até sábado, meio-dia. Meio-dia. Meio-dia a gente vai estar aqui. Mas se chegar cliente, a gente vai estar aqui também. Vamos atender até o que tiver. Olha, as pessoas devem estar prestando atenção e vendo que nós não falamos preço, né? Por que nós não falamos preço? Para você entrar em contato. Entra em contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer em atender, viu? Qual é o nosso telefone aqui, João? Olha, é o 3437-1400, né? Que a gente mudou agora, não é mais o 343-1-22-22. 3437-1400. 1400. Isso, esse é o nosso novo telefone. E vem aqui nos visitar. Beleza, então. Grande abraço para o João aqui. Vamos dar um take final. Você, produtor rural, pode vir para cá. Nós temos desconto especial para o produtor rural no CNPJ. Primeira parcela, 120 dias. Mais de 50 veículos seminovos aqui na Percava. Sua concessionária Chevrolet. Beleza, então, galera. Se você não tem um Chevrolet, tem um Chevrolet. Eu tive um Celtinha 2008, tive um Celta 2012, um Onix 2015, um Onix 2018, uma Tracker 2019 e uma Tracker agora 2022, tá bom? Esperamos você aqui na Percau. Percau, a sua concessionária Chevrolet. Vem ser chevroleseiro de ponta, você também. Vem para a Percau, vem para a Chevrolet. Falei, galerinha. Um abraço.